Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Bom, o vídeo de agora é uma OCPFD, inspirada em um trechinho assim de uns 15 segundos do anime Nise Monogatari, ou Nase Monogatari, não sei a pronúncia disso. Acho que é Nise, Nise, não sei, é N-E-S-E Monogatari. No episódio 11, último episódio, uma frase dita, citada, na verdade, pela Yozuru Kagenui. É num momento bem pontual aqui, em 20 minutos do anime, quase no finzinho dele, do episódio, e ela tá falando de uma coisa que o Kaique, o Kaique Deixo, falou. O que é a ideia do negócio e por que eu quero fazer uma OCPFD disso? Vou falar da frase só, não do anime, tá? É, dado uma coisa real e uma falsa, que é igual à verdadeira. Tem que ter essa dinâmica. Dado uma coisa real e uma falsa, só que essa falsa é igual à verdadeira. Aí, continuando. Qual teria maior valor? É a pergunta. Dado uma coisa falsa, não, dado uma coisa real e uma falsa, uma cópia, igual à verdadeira. Igual à verdadeira, tem que ser igual à verdadeira. Mesmo sendo uma cópia falsa, mas você sabe que ela é igual. Qual teria mais valor? É a pergunta. Essa é a questão do Kaique, que ele brincava com a Yozuru e com o Shinomene. E isso é um dilema da filosofia e eu adorei a resposta do Kaique. Vou falar da resposta dos personagens e depois eu falo da questão em si. A resposta da Yozuru era que a coisa real tem mais valor. A resposta do Shinomene era que ambas são equivalentes. Ponto final. Não é a real não é mais real e a falsa não é mais falsa. Elas são iguais. Nenhuma tem um valor a mais ou a menos. A resposta do Kaique, que é a mais surpreendente e a que eu adorei, é a seguinte. Olha, a falsa é mais real do que a verdadeira. A falsa, que é uma cópia, ela é igual. No entanto, por ela se esforçar... É uma palavra que eu uso aqui. Vou ver se chega aqui na legenda. Por ela ter um empenho, por ela ter uma vontade, entendeu? De ser verdadeira, ela é mais verdadeira do que a verdadeira. Ela é determinantemente falsa, porque ela deseja... Porque ela é falsa em natureza, mas por ela desejar, por ela ter uma intenção... E aqui a frase, vai chegar nela, vai chegar nela. Por ela ser deliberada, uma tentativa deliberada de ser real. Uma tentativa deliberada de ser verdadeira. Ela é mais verdadeira do que a real. Ela é mais real do que a realidade. A falsidade, ela é materializada como verdade. Ela é materializada como realidade. Por causa da tentativa deliberada de ser real. É a vontade. A pergunta é, ela se acha falsa ou ela não se acha falsa? Me acordo com o Kaique, ela é muito mais real do que a coisa verdadeira. Ela é muito mais real do que a realidade. Ela é muito mais original, mesmo sendo falsa. Esse dilema aqui é incrível. É um dilema, é uma pergunta que eu achei pessoalmente aqui, falando de mim mesmo. Fenomenal. Por quê? Porque quando você olha a realidade, a gente está interpretando a realidade, né? Está numa situação, está interpretando a realidade, dizendo o que a realidade é. Aí chega nesse ponto de questionamento. O que é real? O que é real de verdade? Qual a definição absoluta do real? Aí você vai chegar numa elaboração, não vai? O real é uma coisa, um fato dado. É um fato, é uma, é um axioma. Ponto final. Não dá para criticar. No entanto, como é que você diz que ele é verdade? Aí que está o ponto X. Você tem que ter uma utopia de realidade. Uma utopia de realidade seja uma realidade que seja por si mesma, absoluta, plena, imutável. Fato. Mas sem interpretação, sem linguagem, sem significado. Ela tem que ser inata. Inata quer dizer que ela não pode ser nem percebida. Porque como é que você percebe a realidade? Por um contraste. É sombra. Para você perceber a realidade, você tem que ter um contraste. Isso aqui é real? Ou eu vou dizer o que isso aqui é? Quando eu digo o que isso aqui é, eu não estou dizendo o que a coisa é. Eu estou dizendo o que a coisa pode ser. De acordo com a experiência. É bem sutil. Mas você chega num ponto onde você põe assim. Ó. Eu não consigo aprender. Então eu uso uma falsidade, um paralelo falso. De equivalência. É um significado, uma palavra, uma descrição. Que é um entendimento. Que é a episteme, pode-se dizer a moral. Eu uso um paralelo. Esse paralelo é um instrumento. Esse instrumento faz o que? Ele engloba a realidade. Só que ele engloba uma realidade sem considerar a realidade. É como se ele englobasse. Se tornasse uma cor plena. Tipo um preto, um branco, um vermelho. A gente não conseguisse enxergar o que tem dentro. É aí que está o paradigma. A gente não enxerga a realidade. A gente enxerga a camada que revestiu a realidade. E a camada que revestiu a realidade é o quê? Falsa. É falsa. E o Kaique entendeu isso. Porque a falsidade, ela é mais verdadeira e mais densa. Porque ela tem a intenção de ser real. Ela é destemida para ser real. Destemida, ela é definida como ser real. Ela usou a palavra aqui, né? É deliberada. É deliberadamente por vontade real. Quando você pensa no ser humano, criando cultura, o que você pensa? Você pensa no entendimento do mundo. Qual o mundo? Entendeu? Qual é o mundo real? Qual é a verdade? Para você descobrir a verdade, você tem que ter uma verdade secundária. E essa verdade secundária tem que ser mais verdadeira do que a verdade que ela vai se relacionar. É como se tivesse essa cisão ontológica, cisão existencial, onde tivesse que ter uma duplicidade, uma dualidade. O objeto que é o verdadeiro objeto e a verdade que é a verdade em si mesma que vai recobrir e dar a verdade para o objeto. O objeto não tem verdade em si mesma. E a realidade, ela tem realidade em si mesma? Também não. Então, dado um objeto que é real e um que é falso, só que igual ao real, qual tem mais valor? O falso. Sempre vai ser o falso. Por que sempre vai ser o falso? Porque o falso é aquele que consegue descrever aquilo que não dá para ser descrito. Entendeu? O que não é inato, o que não é o axioma. Aí você pode pensar, ah não, mas de fato existe a verdade em si. Existe a coisa real, existe a coisa que não é falsa. Quando você descreve a coisa, você não está descrevendo ela com as suas próprias palavras, com a sua própria materialidade. Você está descrevendo ela com uma intenção. E aí que está o ponto. É como o Kaique falou. Tem uma determinação no negócio. É terrível isso, cara. A frase é genial exatamente por esse ponto específico. A verdade é uma escolha. E a verdade está na falsidade. A verdade está na mentira. E a mentira é uma bolha que recobre a realidade. E a realidade não está dentro da bolha, necessariamente. E mesmo que esteja dentro da bolha, a gente não está falando dela. A gente está falando da casca. A gente está falando do que recobre. A gente está falando do paralelo utilizado para descrever o real. E é um paralelo igual ao real, equivalente ao real, só que falso, porque não é o mesmo objeto. Não é o real. O real não é descritível. Ele é indescritível nesse ponto mais filosófico extremo. E isso é um puta de um problema. Vocês entenderam? Acho que é difícil de entender, que é um pouco abstrato. Mas vocês entenderam que uma coisa falsa, ela é mais real do que a realidade? Ela tem mais valor do que a realidade? A gente dá valor para uma coisa que não existe. A gente dá um valor para uma coisa que não é apreensível, que é a realidade. A falsidade, ou seja, a interpretação, a descrição, é deliberadamente mais real do que o objeto. E não tem como não ser. Porque toda vez que você vai falar do objeto, você está descrevendo ele de algum modo. E a descrição, ela é o quê? É a equivalência do significado do objeto. Só que a descrição, ela nunca é o objeto. E se ela furou o objeto, quer dizer que você aprendeu a realidade. E aí que está o ponto. Como é que você aprende a realidade sem usar camadas que aprendem a realidade? Sem usar ferramentas que aprendem a realidade? A ferramenta é uma cópia igual à realidade, negativa, falsa, onde o valor é alocado. O valor não é alocado no objeto. O valor é alocado naquilo que descreve ele. O valor é alocado naquilo que significa ele. E esse alocamento, essa circunferência, esse tecido que recobre ele, e que ao mesmo tempo que recobre, oculta ele. É deliberado, é uma vontade, e é mais real do que o real. Porque você vê o tecido. É como se tivesse uma coisa invisível recoberta por um tecido. Você vê o tecido. E o tecido é o que você materializa. E o tecido é o que você significa. Então ele é real. Ele é falsamente real. E por ser falsamente real, e por uma vontade de realidade, ele é mais significativo, mais valorado, mesmo sendo falso. Isso é horrível. O que eu estou dizendo aqui é horrível. A conclusão do Kaique é fenomenal. Eu gosto muito da conclusão do Shinomemi. E eu, na verdade, particularmente adoto ela. Tanto faz. São equivalentes. Por que são equivalentes? Tanto faz, é bom. Por quê? Porque se é real, se é falso, o valor que eu dou para o negócio, tanto faz. É dinâmico. É ponto e coisa quântica. Ponto e onda ao mesmo tempo. Tanto faz. É caos. É de boas. Se eu estou observando uma obra de arte que é uma cópia de uma outra obra de arte e eu sei que ela é uma cópia, o valor dela é equivalente à obra de arte original, ponto final. Resolve a questão. E eu gosto disso. Eu gosto muito da filosofia do Shinomemi porque resolve a questão. A filosofia do Kaique é o antropocentrismo na prática. É a cultura vigente e tudo o que as pessoas falam que eu conheço ao redor, que eu vejo ao redor, é a deliberação da realidade na prática. É tudo que os meus amigos, é tudo que os meus conhecidos, meus familiares, é todo mundo que fala alguma coisa para mim, eles estão na visão do Kaique. Eles enxergam como o Kaique enxerga. Os utópicos, os idealistas, os moralistas, eles enxergam que nem a Yosuru. É Yosuru o nome da moça? É Yosuru. Eles enxergam como a Yosuru. Eles pensam que a realidade está ali. Eles acreditam naquela realidade. É uma crença justificada, é um conhecimento. Mas o conhecimento é um revestimento da realidade. E o revestimento da realidade entra em colapso. É como se a Yosuru e o Kaique, as duas posições dele, colapsassem uma na outra. Tanto faz. Porque a Yosuru não sabe o que é real. E ela acredita naquilo que é real. E aquilo que é real para ela pode ser falso em última instância. Já o Kaique acredita naquilo que é falso. Ele defende aquilo que é falso. Ele não liga para a realidade. Então ele é uma pessoa maldosa, negativa, ambiciosa, egoísta, por natureza. Ele só vê a falsidade das coisas. O que é um ponto seguro de vista. E tem o ponto diplomático do Oshinomeme que vê o vazio. O vazio é lidar com as realidades diversas. Lidar com as falsidades diversas. Eu particularmente vou aderir no sentido de eu tento, eu vou nessa direção do Oshinomeme. Eu sou um neutro. Aquilo ali é equivalente a isso aqui. Ponto final. O falso e o real são equivalentes. Ponto final. E eu evito ao extremo o ideal, o tópico, o patamar de pôr num púlpito que a Yosuru põe. E a realidade é mais valorada e é melhor do que a falsidade. E ela é mais verdadeira que um objeto que é igual a ela em toda a sua essência. Que seria o falso. O objeto falso mais igual. Então eu não vou dar a utopia para o objeto real como se ele fosse a verdade. Embora tenha um falso equivalente. Falso equivalente no sentido de ser uma cópia equivalente. É como se você tivesse dois filmes na mão. Um deles é o DVD original e um deles é a cópia do DVD. Qual o maior valor? Aí que tá. E no caso do Kaique, ele é uma pessoa que vai ver o maior valor na cópia. Porque a essência do real foi reproduzida. Se a essência do real foi reproduzida, ele não tem um valor intrínseco. O real é copiável. Ele é descartável. Ele é vazio. Ele é fútil. Não vazio. Ele é impotente. A realidade é impotente porque ela não consegue permanecer. Ela é frágil. Ela é efêmera. Efêmera. Por ela ser efêmera, tem uma cópia. E a cópia, ela tende, por esforço, por deliberação, ser mais real do que o real. Ela tende a se elevar no mesmo púlpito. E aí ela se torna um igual. Mais um igual com esforço. E esse esforço é onde o Kaique valoriza. Porque o falso se esforça. O real não precisa se esforçar. O falso luta. O real não precisa lutar. O real tá dado. E o falso, ele precisa provar que ele vale a pena. O falso, ele precisa superar as dificuldades. Ele precisa superar as barreiras. Transcender a sua própria falsidade. E a sua transcendência de falsidade o torna valorado. Ele nunca vai ser o real. Ele nunca vai ser o qualidade plena. Ele nunca vai ser o essência e o absoluto. Mas ele vai ter um esforço. E vai ser uma energia. E essa energia, ela é potente. Isso é lindo. Isso é lindo. No entanto, quando ele usa essa energia, ele usa pra fazer o quê? Provar a si mesmo. É extremamente egoísta. É extremamente autocentrado. E é isso a definição do Kaique. Essa é a definição do personagem. Nasce Monogatari. E é uma definição linda de um personagem. E aí você pega os três paradigmas de como definir os três personagens. São três ótimos personagens. Definindo a Yozoro. A idealista moralista que age e destrói a realidade de acordo que souber o prazer. Um egoísmo positivo de culto à realidade. O Oshinomeme. A neutralidade plena. A diplomacia. A conciliação. A cooperação e coexistência com todas as coisas. O diálogo. E a não gradação. A hierarquia neutra. O Oshinomeme é fenomenal. E o Kaique. A ganância. O egoísmo. A negatividade. A destruição. A busca insaciável pela satisfação. O acúmulo. Tudo no Kaique. Então o Kaique ele se torna um personagem nojento. Aí você pensa na sociedade humana. Na prática. Por isso que ela tende para o Kaique. Eu falei que a sociedade humana tende para o Kaique. Tem um lençol que reveste a realidade. E aquilo ali é o falso real. E ele é inflado. Ele é valorado. Ele é amplificado. E essa amplificação é o esforço para que aquilo que seja falso. Seja real. E por isso ele tem mais valor. E esse valor que também é nulo. Que também é ilusório. É um valor que garante o culto da realidade. É um culto a um deus negativo. E o culto da Iozoro é um culto a um deus positivo. Que é a realidade plena. Se ela consegue enxergar a realidade plena. Eu não sei. Mas é uma utopia. E o Oshinomeme para mim é o equilíbrio. É o mais tranquilo. É o cara que lida com as coisas. Com as circunstâncias. Com as dificuldades. E de fato interage com a dinâmica do negócio. Então eu gosto muito da perspectiva Oshinomeme. Mas eu respeito demais a perspectiva do Kaique. E por tabela eu acho muito problemático. Mas também tem que respeitar a perspectiva da Iozoro. Porque ela é idealista. E é isso. Esse aqui foi uma CPFD. Dessa frasezinha de Nessimono Gatari. Episódio 11. 20 minutos do episódio. Da Iozoro falando dessa postura. Do que é real. Do que é falso. Na perspectiva do Kaique. Filosofia na veia. Mas muito bom. Tem até citações filosóficas ali de Domêncio. Edson Gizzi. O episódio em si é incrível. O episódio 11 é incrível pra cacete. Então putanine cara. Putanine. E essa CP aqui só pra dar essa ode mais específica a esse conceito pontual. Acabo por aqui. Obrigado por me ouvirem. E até um outro vídeo de Baque ou... Baque não. De Monogatari da vida que vai sair por aí. Talvez um AF. Mas é isso aí. Tem uma outra coisa que eu queria fazer também. Mas eu acho que eu vou deixar pra AF. Que é a do ensinamento do Araragi em relação a Karen. Pra saber o que é justiça. Ótimo ensinamento. Mas eu falo no AF dele eu acho. Então é isso aí. Falou pessoas. Até mais. Obrigado por me ouvirem. Falou.